Olá, me chamo Marcela e o objetivo desse meu vídeo é compartilhar com vocês a minha experiência na maternidade Eugênia Pinheiro, que fica em Fortaleza, Ceará, certo? Então, a minha gestação foi uma gestação gemelar de alto risco e eu precisei me internar com 27 semanas e 4 dias para que minhas filhas pudessem ser monitoradas diariamente. Com isso, iniciou o meu primeiro contato com a maternidade e com os profissionais, né? Desde a pessoa que me servia um café muito acolhedora até a diretoria do hospital, que diariamente passa, conversa com a gente. A maternidade cuidou, né? Muito empática comigo, né? Todos eles, técnicos de enfermagem, os médicos, as enfermeiras, assistente social, fizeram com que isso ficasse um pouquinho mais leve. E em seguida, as meninas precisaram nascer, minha bolsa rompeu, entrei em trabalho de parto e nasceram prematuras. As minhas filhas ficaram 30 dias na neonatal. Todos esses dias eu estive presente e vi o quanto as equipes, né? Trocavam de turno, eram profissionais, acolhedoras, empáticas e tratavam e tratam as crianças com muito amor. Mas, graças a vocês, eu pude passar essa minha experiência de uma forma mais leve. E hoje estou aqui muito feliz com as minhas filhas em casa, compartilhando com vocês e deixando aqui gravada a minha grande gratidão pelo trabalho dedicado que vocês tiveram com a gente. Grande beijo e forte abraço! E a flor conhece o beija-flor e ele me apresenta o amor